Música Encontrei um grande amor Amor que estar a dor Que cura as feridas Que traz sentido à vida Amor que a queixar Confortar e agrar O coração aflito e o paz Alcançar a paz Amor que estar a dor Música Encontrei em ti, Jesus Amor que estamos Amor e a dor Amor e a dor Amor e a dor E não se impede, nem se pode comparar Amor e comparável que tens, meu Jesus Com ele nos sentia que é a cruz Amor quer mais forte que a própria morte Ele salvou Não agradecer esse tão grande amor E vou expressar com palavras, Senhor Teu sacrifício marcado de dor Com ele, pecador Vou agradecer esse tão grande amor E vou expressar com palavras, Senhor Teu sacrifício marcado de dor Com ele, pecador Com ele, pecador Com ele, pecador E ele vai nos salvar Amor